O montante chega a quase 8 bilhões de reais e está disponível no sistema de valores a receber. A quantia segundo o Banco Central pertence a cerca de 40 milhões de pessoas que ao longo dos anos deixaram de resgatar saldos em contas bancárias e administradoras de consórcio. A maioria dos beneficiários, cerca de 60%, possui uma faixa de até 10 reais para resgatar. No entanto, há quem tenha direito a receber valores maiores. Quem teve movimentação financeira em um banco, uma conta poupança, por exemplo, pode ter ficado algum saldo residual lá nessa conta em instituições financeiras. Quem fez consórcio paga lá um percentual para um fundo de reserva e no final não recebeu. Então, existem modalidades de movimentações onde o recurso ficou lá, a pessoa não zerou plenamente, não recebeu plenamente aquele saldo e o Banco Central consolidou essas informações e se chega a esse valor considerável. Para consultar se há valores a receber, basta acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br e informar o número do CPF ou CNPJ. Também é preciso ter cadastro no site gov.br. A solicitação do resgate é feita dentro do próprio sistema de valores a receber. Dessa forma, esse analista de sistemas orienta que sejam evitadas qualquer outra maneira de tentativa de consulta ou resgate do dinheiro esquecido, uma vez que golpistas utilizam links falsos para enganar correntistas. O que nós deixamos aqui de dica para o cidadão é que ele não confie nessas informações. Ele procure sempre acessar o site oficial do Banco Central. Lá você vai ter um link específico dentro do site oficial, onde você vai ter acesso e saber se você tem ou não algum dinheiro a ser devolvido. Esse dinheiro, na verdade, a grande maioria dele são de contas inativadas, contas que você um dia teve e deixou de utilizar e ficou lá durante todos esses anos esse valor rendendo. Ele ficou correndo os juros de ITR, juros de poupança, e agora o Banco Central está disponibilizando esses valores para que sejam sacados.